Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha muito foda Chamada City Jumping 2 Estou aqui com a galera da Yagut Crew, também com o rapaziada muito foda na cal Estou aqui com o Jorge, fala aí Jorge E aí galera, beleza? Danilo Soares Fala aí galera Brandon E aí? Prisinho E aí? E é só nós mesmo que estamos aqui no bagulho Estou aqui numa gravação frenética pra poder manter o final de semana com o vídeo E vamo que vamo que o show não pode parar E acelerando forte aqui essa bagaça Vamo lá Ó, a primeira eu joguei uma corrida desse cara aqui Mano, a corrida dele é muito foda, hein velho Não sei se essa daqui também vai ser muito top Mas, aqui eu joguei Acho foi a City Jump... Eita porra A City Jumping 4 Meu Deus, meu carro não vai chegar não Meu carro não vai chegar não Chegou Chegou O meu passou Ah mano, tem que cair lá no outro prédio Nossa, tem que cair lá no outro prédio Eu consegui Consegui na cagada, velho Nossa Senhora Eita muléstia Vamo lá Tô em primeiro, velho Que milagre é esse? Muito milagre Mas eu não vou nem contar vantagem Que daqui a pouco eu já vou ser passado Isso é fato Você vai explodir, Dato Você vai explodir Tô na sua bota já Tô mal no meio do cu de vocês, mano Se vocês vêm de um dia torcer por mim Vem que fala que eu vou explodir, velho Ai, chupar um cabelho de rola, porra Vamo lá, vamo lá Que o Dato tá em primeiro aqui Pelo menos um minuto de liderança Se a rampa não construir A última rampa construiu Tipo, em cima do meu nariz, tá ligado? Essa aqui boa Nossa Senhora, mano Caralho, velho Nossa Senhora Só tô vendo, nego Só vi uma bomba atômica batendo ali Só vi uma bomba batendo ali Não tenho nada a ver com isso Nada a ver com isso Mano, que corrida foda, velho Que classe desse maluco Pra criar umas corridas, hein Porra, mano Me apaixonei por ele, velho Me apaixonei Véi, a corrida do cara A hora dá certinho, velho Você tá maluco, velho Pô, você tinha que cair em cima do viaduto Eu me ferrei Mano, tinha que cair em cima do viaduto Eu vim por baixo, mano Vamo lá, que o Dato tá em continuo em primeiro aqui, moleque Falta quantos checkpoints Ah, mano Eu não acredito que meu carro deu uma pirueta, velho Não, mas você tá com vantagem também, enfim Boa, boa, Tio Dato Olha Mano, eu tô... Ele não era a corrida de começo ao fim Por enquanto, moleque Nossa, olha isso Mentira que ele vai fazer isso Olha, mano Que caraca, velho De corrida monstra Vamo lá, moleque Vinte e um de vinte e seis Checkpoints Vinte e dois de vinte e seis Vamo lá, contagem regressiva Tio Dato vai ser o campeão de ponta a ponta Vamo lá Isso nunca aconteceu De eu liderar uma corrida do começo ao fim, velho Eu acho Vinte e três Vinte e quatro Checkpoints agora Passamos mais um Vinte e cinco Só falta o último central Vai lá Ih Vamo lá Vai chupando uma linguiça, galerinha Vai chupando essa calabresa Vai chupando essa calabresa Vou ornamentar o Ito foda aqui Caindo certinho Olha lá Ih, caralho Campeão Chupa, menina Chupa, molecada louca Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Gostou mais ainda Favorito desse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicioná-las Pra que você não possa perder Nenhum conteúdo E também as pages de GTA Com a falsa parte Dejame, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E... Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.